Boa tarde galera, quem fala é o doutor Motos Maceto, Láudio Motos Carnaíba da Injeto Car Fiz uma experiência que deu certo, vocês que tem essa máquina de testar arrefecimento, tampa de arrefecimento, tampa de reservatório Olha para que a máquina serve também, conectei ela com a tampa da Fiat no reservatório de óleo dos freios Aí estou injetando o óleo todinho para fora com a máquina, olha aqui beleza, não parece que está mais injetando lá no pé Aí o óleo vai injetando, conforme eu bombeio aqui, dá uma bombada aí por favor Pode bater, olha Aí, tá bom Aí ó, injetou, aí vai secando o reservatório aqui e vai saindo lá nas rodas Aí vou sangrando de mão por mão, primeiro do lado direito, traseiro Aqui ó, aí ó, que maravilha rapaz Aqui eu estou sangrando Aqui ó, onde ela está caindo aí, tá vendo ó Sangrando do primeiro lado direito, depois você tem que começar logo do final, da mais distante, da bomba E ir por roda por roda, entendeu E vai tendo óleo para botar o lugar Primeira Tá aí ó, injetando Um sistema da hora, usei um acerto Para folgar cada roda Aí vou roda por roda Aqui ó Ela está secando aqui ó Enquanto secar mais um pouquinho aqui, eu vou botar o O outro novo O óleo de freio novo, já para não pegar no sistema, beleza? Deu certinho aqui ó Deu certinho, certinho Com a tampa da Fiat Beleza? Essa aqui é a tampa original do óleo Estou fazendo a limpeza, já deixei com a caneta O óleo estava vencido Daí estou fazendo a substituição do óleo Com essa máquina aqui ó De teste de Arrefecimento Só o filé Beleza, aí fica a dica aí, beleza? E é só Pegar a medida certa do seu carro Colocar que dá certo